A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 6 de agosto de 2022 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 11 provas a partir das 13 horas. Um grande abraço ao Dr. Claudio Miragai, titular do Estúdio Nova República, que está conosco neste projeto. Estúdio Nova República, que é três vezes campeão das estatísticas de Cidade de Jardim e ano após ano está sempre entre os primeiros colocados. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro paro, 1.800 metros grama, para produtos de três anos, prova especial Giants 2022. Charles Dubronx, número 2, filho do Carrossel Encantado do Aras do Morro, é o meu escolhido por aqui. Acredito que vencerá este pensionista do Antenor Menegolo Neto. Número 1, extra-fair do Aras Old Friends Limitada, é um rival de muito respeito, minha ordem 2 e 1. Maximal, número 3 do Estúdio Fenômeno, é um bom terceiro nome por aqui, 2 e 1, diferença o 3. Segundo paro, 1.800 metros grama, para potrancas de três anos sem vitória, Gibraltar War, número 1, filha do War, secretário do Aras que grande, foi quarta colocada na sua estreia, deve evoluir para a vitória. Vou com ela, deixo Labisca, número 2, estreante bastante raçuda, filha do Sifon, para a composição da exata 1 e 2. O melhor nome para terceiro é a Madu, número 4, pensionista do Nilson Lima, 1 e 2, diferença número 4. Passando ao terceiro paro, 1.000 metros grama, para fêmeas de três anos e mais idade, versão 2022 da prova especial Jorge da Cunha Bueno e Princesa Helene Iurevich. Aqui, Charme Collar, número 1 do Alasão Stables, deve ser a vitoriosa, vive um bom momento, vai na condução do Jorge Ricardo. Considero Love My Dream, número 5, filha do Unbridled Star, do Hackstude, uma rival de muita qualidade, 1 e 5. Cuidado ainda com a iGold, número 3, do Aras Freeway, também com possibilidades, 1 e 5, diferença número 3. Quarto paro, 1.000 metros grama, para produtos de três anos até uma vitória. All Obsession, número 1, do Aras Freeway, pensionista do Marcos Deck, lá no Paraná, deve sair vitorioso da pista. White Shadow, número 2, filha do Tiger Heart, vem de boas apresentações, considero sua principal oponente. 1 e 2, quebranto meia dúzia, é o melhor nome para terceiro, 1 e 2, diferença meia. Quinto paro, 3.218 metros em pista de grama, para produtos de quatro anos e mais idade, versão 2022 do Grande Prêmio General Couto de Magalhães, prova de grupo 3. Zezé Corredor, número 2, montaria do Ruberley Viana, vive um grande momento, deve ser o vitorioso por aqui. Índigo Guerreiro, número 3, que vai na condução do Fernando Larroque, é seu principal rival, ordem 2 e 3. Dos demais, o Tordilho Experiente, manhã na poderosa, número 7, também é perigoso e merece ser considerado. 2 e 3, diferença número 7. Sexto paro, 1.200 metros, areia pela variante, para potrancas de três anos sem vitória. Win Win, número 3, filha do Curtiê, vem para este paro, onde não tem nenhuma força destacada em condições de brilhar. Estrela Slough, número 7, filha do Enzo Blade, em Mãe Minstrel Glory, fica sendo a minha escolhida para segundo, ordem 3 e 7. Cuidado ainda com a Zatute, número 1, do Estude Meyer, e com o Quest Jazz, número meia dúzia, do Aras Philipson. 3 e 7, diferenças 1 e meia dúzia. Sétimo paro, 2.400 metros, areia para produtos de quatro anos e mais idade, versão 2022 do Grande Prêmio Presidente Júlio Mesquita, prova de grupo 3. King For, número 1, do Estude Angel, volta à Cidade Jardim após participar do Derby Paranaense. Vou com este filho do Sifon, acreditando na sua vitória. Olympic LinkedIn, número 4, filho do Gold Kovic, é seu principal adversário, minha ordem 1 e 4. Cuidado ainda com o Khaled, número 5, um descendente do Beduíno do Brasil, que vai muito bem na areia também. 1 e 4, diferença o 5. O oitavo paro, 1.500 metros grama, um handicap para produtos de quatro anos e mais idade vencedores. Aqui eu fico com o No Sound, número 1, do Aras Philipson, considero força destacada. O número 7, a Reason to Live, é seu principal rival, filho do Aicaramba, que tem um segundo lugar na milha internacional paulista. 1 e 7, a Minha Ordem, Our Captain Lewis, número 3, do Estúdio Nova República, estreante com boa campanha no Hipódromo da Gávea, também merece ser considerado 1 e 7, diferença o 3. Nono paro, 1.800 metros grama, para produtos de três anos sem vitória. Richmond, número 4, da criação do Estúdio Chesa Peake, tem três segundos lugares, vem batendo na trave, desta vez acredito que brilhará. Número 7, Elkin, do Aras Regina, em parceria com o Estúdio My Hero Dead, vem pronto do Paraná pelo Luiz Roberto Feltran, em condições de fazer uma boa corrida e brigar pela vitória. Vai ser o meu escolhido para a segunda, ordem 4 e 7. Blade Runner, meia dúzia, pensionista do Antenor Menegolo Neto, é perigoso e merece atenção, 4 e 7, diferença o meia. Décimo paro, 1.400 metros grama, para produtos de quatro anos e mais idade sem vitória. Paulistano, número 3, do Aras Moema, filho do Victory Zowers, vem para este pario em condições de brilhar. Número 7, Skywalking, fêmea, filha do Hattrick, é sua principal adversária, ordem 3 e 7. Cuidado ainda com o Royal Scandal, número 11, um filho do Out of Control, também bastante perigoso nessa turma. 3 e 7, diferença o 11. Para fechar a reunião, décimo primeiro paro, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de quatro anos e mais idade até duas vitórias, cinco até três, seis até quatro, sete até seis, e ainda oito anos e mais idade até sete conquistas. Moleque da Vila, número 7, do estúdio Bruno Genovese, vai ter o meu voto por aqui, acredito que sairá vitorioso da pista este filho do salto. A Havana Time, meia dúzia, vem de uma bela vitória, segue com chance, fica sendo me indicada para a composição da exata sete e meia dúzia. Venetian Pearl, número 10, filha do Tiger Heart, é outra forte candidata ao êxito por aqui, cuidado com ela. Sete e meia dúzia, diferença número 10. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado 6 de agosto de 2022 no hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão das estatísticas de Cidade Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1, temos ainda instagram.com.br turfanline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!